Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo do Gui, muito bem, estamos então mais uma vez, mais um dia, áudio A3 pra vocês, com vocês, mandar aquele abraço especial pro Xande, Xande, tamo junto, muito obrigado, vejo todos os seus comentários, você comenta sempre, tá sempre nas lives, só tenho te agradecer muito cara, se você ainda não é membro do canal, tá aqui embaixo ao lado do inscrito ou inscrever-se, caso você ainda não seja, e contribui com o canal, nos ajude a trazer novos conteúdos, novos carros, enfim, vai ser muito legal você ser membro desse canal, falaremos o nome de todos, peço desculpas aí, às vezes pelo tempo, tem vezes que eu acabo não postando o vídeo falando, o nome é porque tá acontecendo alguma coisa, enfim, não consegui ver o nome aqui, aí complica, mas vamos sempre falando os nomes, Então, é o seguinte, madrugada, estamos na rodovia, eu adoro fazer vídeo de madrugada cara, é, é, ou melhor, na verdade eu adoro dirigir de madrugada, principalmente em rodovia, e fazer vídeo na verdade eu não tinha feito muito não, até hoje, né, principalmente porque esse filme aqui na frente era complicado na MG, e esse aqui eu não coloquei esse filme exatamente por vocês, aí, ó, fazer um vídeozinho legal pra vocês, vamos ver, né, se vocês gostam de, de, de ver o vídeozinho à noite, tem um pouquinho de bicho aqui que pega, não tem jeito, no vidro, mas é isso aí, não vamos falar muito hoje não, vamos deixar vocês curtirem um pouquinho da viagem, Eu gosto, ó, lá, à noite também, porque os motoristas, eles são muito conscientes, né, é muito difícil à noite você ver as pessoas lerdeando na esquerda, por isso que eu falo que os motoristas que dirigem à noite, é que são aqueles motoristas que não tem medo, sabe, de dirigir, tem muita gente que tem medo de dirigir, e esses motoristas normalmente são os mais conscientes possíveis, é muito legal dirigir à noite, realmente, é, além da, da parte ali do, do sol, né, não tá forte no seu rosto, você tem também motoristas muito conscientes, é, você tem menos trânsito, possibilidade completamente menor de a gente ter um radar móvel, é muito bacana, realmente, eu gosto muito, muito legal. Então, vamos lá, 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 E é isso aí rapaziada, estamos viajando no Efficiency É uma viagem muito longa, né Então não dá pra gente ficar andando forte o tempo inteiro Mas mesmo no Efficiency Esse carro, ele vem fazendo Ele vem rendendo bem, né Vou falar especificamente num vídeo posterior Mas é um desempenho bem aceitável Bem legal, sem pisar tudo Só dando um toque Pra bem economia de combustível mesmo Mas fazendo aquela viagem Segura também, né, é uma viagem bem segura, bem tranquila Pra que não canse Tanto também, né Aqui a gente já vê uma curvinha mais forte Dá um toque no freio Solta o freio Metade da curva pra frente Acelerador Aqui, ó, só soltar, dá um toquinho no No freio Solta E acelerador até o final da curva Perfeita, ó, curva perfeita Sem Uma curva tranquila também, né Não tamo numa velocidade alta, mas Beleza Seguindo o protocolo Pisa no freio Solta o freio pra fazer a curva E pisa do meio pro final No acelerador Perfeito Mesma coisa, ó Freio Só um toque Solta tudo Pisa no acelerador E eu falo isso porque Muita gente que me assiste Tem, sabe Como se faz uma curva e tudo mais Mas eu falo também Pra muitas pessoas que Que Às vezes sequer Nem dirigiram o carro Né Ou se já dirigiram Às vezes Não dirigem tanto O carro E às vezes Algumas noções Acabam Passando A pessoa tem dúvida Até sobre isso Né Por isso que É muito legal É Eu mostrar vídeos Na rodovia Porque a rodovia Pra mim Na minha opinião É a grande autoescola Porque As coisas acontecem Muito rápido Mesmo que você esteja Na velocidade da via As coisas acontecem Muito rápido Se você não tiver A todo tempo Muito atento Vai acontecer Você vai deixar passar E a chance De ter um acidente É muito grande Ou até mesmo Você se perder Numa curva Errar tempo de frenar Enfim Você acaba se perdendo Numa curva É complicado Então Por isso que eu Falo Muito Às vezes Mostrando Para as pessoas Que não tem oportunidade De ter um carro Ou mesmo Para as pessoas Que tem oportunidade Mas não Não dirige Enfim Até para pessoas Que nem sequer Tem CNH Para as menores de idade Enfim Para as pessoas Que um dia Vão ter E eu espero Que um dia Sejam bons Motoristas Porque Já disse Autoescola Na minha opinião Não serve para nada Na minha opinião Autoescola No mais tardar Serve para te ensinar A engatar Primeira E pisar Na embreagem E olha lá E olha lá Se bobear Numa subida A pessoa não sabe Para moldar Aqui no freio de mão E a gente Traz um pouco Aqui Essa Nossa rotina Nosso dia a dia Principalmente Na estrada Como eu já disse Na minha opinião É a nossa Grande autoescola Toquinho no freio Solta tudo Acelerador Curva perfeita Segura Tranquila Uma curva Até um pouco Fechada Né No vídeo Às vezes Não deu para perceber Mas é uma curva Até um pouco Fechada E vamos embora Viagem bem Tranquila Tchau Tchau Vamos lá. Vamos lá. Quando não tem ninguém, é claro, pra facilitar a visão, a gente aciona o farol alto. Aí do meio pro final, o pisão já era. Curvinhas perfeitas. Bem bacana. É bacana, né? Essas curvas, porque... Às vezes a gente já tá fazendo a viagem há muitas horas, né? É uma viagem de mil quilômetros aí. Já tá fazendo a viagem há muitas horas e... E a gente acaba... Tinha um radarzinho ali. Mas não é... Não é nossa, não. Não. A gente acaba cansando um pouquinho. E... E é isso aí, rapaziada. Então é isso aí, rapaziada. Um pouquinho da nossa viagem. Espero que tenham gostado do vídeo. Então, se gostaram, cliquem em gostei. Se inscreve no canal, se não for inscrito. A gente tá tentando trazer uns vídeos à noite, né? Pra diversificar um pouquinho. Fica só vídeo de dia e tal. É... Eu acredito que... Vocês talvez gostem. Se gostarem, vamos postando esses vídeos à noite. Se não gostarem, sem problema algum. A gente apaga. E é isso aí. Tamo junto. Fiquem com Deus. Valeu. Um forte abraço. É nóis. Até a próxima. Valeu.